Ele foi lá gravar com o Carlinhos Maia uma vez, né? E você falou que ele... Gente, foi um... Porque a Camila ficou puta com você. Eu perdi contrato com aquele trem. Por quê? Foi a cancela. Eu fiquei puta com ele. Ficou, também BH quando ele tava lá com a Camila. Porra, mano. O cara vem aqui, fica com muita coisa lá pra fazer de casal com ele. Mas sabe o que é? É porque eu entro na brincadeira. E eu era muito inocente nesse mundo. Porque se eu for lá no Carlinhos Maia, que eu sou o cara que mais me inspira é nela. Porque ele mostra a realidade. E ele dá a chance pras pessoas que as outras pessoas não dariam. Porque são pessoas diferentes. Então, é legal ver. Isso. E aí, eu nos Estados Unidos, eu assistia ele. E aí, agora, eu tive a chance de conhecer ele. Então, quando ele chamou pra ir lá na casa dele, eu falei, caraca, né? Na hora. Eu tô realizando um sonho. Eu, pra mim, as pessoas conseguiam diferenciar a rede social. Eu, de verdade, da rede social. Eu pensava que era uma novelinha. Mas não. As pessoas que mostram nos stories, as pessoas levam como verdade mesmo. Porque você é um personagem. Hoje, não mais. Não, eu mostro a minha vida. Naquela época, eu pensava que eu podia entrar na zoeira. No personagem, entendeu. Mas eu mostro a minha verdade mesmo. Sim, mas aí você pensava, tipo assim, ah, lá, eu tô lá. É, o pessoal vai pensar que é brincadeira. De zoeira e tudo mais. Pensava que era isso. Mas por que? Eu não entendi por que o negócio é o contrato. Ah, eu perdi o contrato. Porque eu, era assim, a empresa falou assim. No dia seguinte, né? Meu empresário ligou e falou, ó. Essa empresa aqui cancelou agora o contrato. Porque a avó dela viu os stories. A avó do dono. E foi a avó do dono que falou pra você entrar nos stories. Pra você ser contratado. Porque ela gosta demais do seu conteúdo. Porque é um conteúdo família e tal, tal, tal. E aí quando ela viu você naquela bagaça. Aí ela falou pra cancelar o contrato. Que dó. Mas depois ela veio atrás quando você... Não, nunca mais vi. Desculpa, eu tô roda da empresa aí. Vou continuar a taia de novo, ó. E eu fiquei sabendo que você participou do show do Gustavo Lima, né? Live, não foi? O Gustavo foi lá na roça, né? Ah, o Gustavo foi. Rapaz, foi engraçado, né? Foi o ano passado. A gente foi na gravação do Thierry. No DVD do Thierry. Eu sou fã demais. E aí, foi no dia do meu aniversário. No dia que virava pro meu aniversário, né? Então, aí a gente tava gravando, né? Ele gravando no DVD. Aí a gente subiu lá no cantinho. Aí ficou na mesa aí eu, o Gustavo Lima, a Marília Mendonça. Nossa. O Fidelis, né? Que é um amigo meu. E a Luísa, da Luísa e Maurício. Eu ia ficar roxa. Aí, rapaz. Não, eu fico bobo, né? Porque, assim, eu sou fã demais de sertanejo. E aí, quando eu vi a Marília e o Gustavo do meu lado, né? No dia que era o meu aniversário. Aí, na hora que deu meia-noite, o meu amigo falou pro Gustavo, Gustavo, é aniversário do Jacques. Aí, na hora que deu meia-noite, aí o Gustavo puxou um parabéns. Aí, o Gustavo e a Marília Mendonça cantando parabéns. Nossa, eu ficaria roxa, azul, verde. Eu não sabia o que eu fazia. Eu acho que eu nunca vou esquecer essa cena da minha vida. Ai. E aí, depois disso, ele falou, Na hora que eu estiver indo pra fazenda, eu vou passar lá na sua casa. Eu falei, ah, meu filho, duvido. Aí, depois eu vou. Aí, ele pegou meu chapéu e foi pro carro dele. Eu falei, gente, ele vai roubar meu chapéu. Porque ele é cheio desses trens de pegar o trem dos outros. Aí, rapaz, ele foi me seguir. Julgando o Gustavo do Linho. Foi, rapaz. Se ele roubar meu chapéu, eu bato na porta da fazenda dele. Eu pulo o muro daquele trem. Aí, rapaz, ele falou, vou seguir vocês. Aí, ele foi seguindo nós. Foi seguindo. Aí, eu falei, me duvido que ele vai lá em casa. Aí, ele chegou na portaria, né? Eu falei, na guarita, né? Eu falei, ó, libera o caboclo ali atrás, que é o Gustavo Lima. Aí, o cara lá falou, ah, mentira. Eu falei, tô falando pra você. Libera ele, trem. Aí, liberou o Gustavo Lima. Aí, rapaz, na hora que nós chegamos lá em casa, o guardinha foi lá atrás pra tirar foto com ele. E aí, ele chegou lá, eram umas três horas da manhã. Ficou até sete horas. Eu não tinha, gente, eu não tinha nem água lá em casa. Porque essa casa, morava eu e o Fidelis. Então, casa de homem, não tem nada. Não tinha nem pinga, não tinha nada. E aí, nós ficou só lá. Ele gosta de paeir, né? Contando a vida dele. Até sete horas da mulher. Sem uma bebidinha? Sem uma bebidinha. Sem nada. Conversando, conversando. Mas que top. Aí, ele chamou pra ir no show dele? Chamou pra ir no show dele. Aí, onde ele sentou, lá tinha um banco lá em casa. Onde ele sentou, né? Aí, eu imprimi a foto e pus lá. Aí, ninguém senta lá em cima. Onde ele senta, é, é o lugar dele. Inclusive, vai fazer um ano, né? Que a gente se conhece, verdade. Agora é o Natal. Você vai no Natal, Carlinhos? Ué, você vai? Eu vou. Bom, tá bom. Foi lá que a gente se conheceu. E eu lembro que eu tava em Orlando. Aí, o Carlinhos chamou pra ir no Natal, né? E aí, eu tava em Orlando. E aí, eu mandei... Ela entrava nas minhas lives. Você lembra que você entrou numa live uma vez com a Glenda? Camila, já vi esbilhotão, né? Já, rapaz? Nós conversávamos... Por que eu entrei nessa live? Eu ainda não tinha te visto, não, né? Não, não tinha visto, não. Eu ainda não tinha te visto. A gente entrei numa live sua mesmo. Por quê? Foi dançando. Ah, sei não. A gente dançou, a gente dançou. Tinha um interesse, sim. Vocês dançaram? Como assim? Eu e a Glenda ficamos dançando pra ele. Por que a gente ficou fazendo... Foi, fez dancinha e tudo. Era alguma coisa que você fazia, provavelmente? É, não sei o que foi. Eu tava lá no Estados Unidos e você entrou na live. É. Aí, eu peguei o WhatsApp dela. Mandei, oi, minha filha, como é que tá as coisas, né? E aí, nós conversou, conversou. Aí, eu falei, quer ver? Eu vou dar o próximo passo, né? Aí, eu mandei uma selfie pra ela. Ela tava na piscina. Ela mandou a selfie. Ela sumiu. Eu nunca respondi. Aí, a gente foi ensinando na tal... Eu falei, gente, eu vou errar com a foto. Não respondeu mais. Eu falei, gente, eu ficava boiando na foto de mão. Eu não tô feio de jeito, não. Ela sumiu depois. Você ficou mal, amigo. Você falou assim, nossa, o que eu fiz, velho? Eu falei, gente, pra que eu fui mandar essa selfie? Eu mandei a selfie assim, né? Eu falei, ah, pra que ela não gostou do meu dedão. Falei assim, sei lá. Aí, porque eu sou péssimo no WhatsApp. Juro pra você, velho. E aí, nós topou no Natal. Aí, chegando lá no Natal, né? Cheguei, conheci ela pessoalmente. Falei, ô, prazer, Camila, não sei o que. E aí, nós fomos aqui no trem, né? Aí, eu fui pro meu canto e ela foi pro dela. Aí, o Matheus, uma saia-feira, chegou, né? E falou, e aí, o que você acha da Camila? Falei, ah, bonita, né? Aí, ele falou, e aí? Eu falei, ah, e aí, o quê? Ele falou, ah, se quiser o barulho pra você. Falei, ah, então tá bom. Aí, na hora que nós tivamos juntos, eu cheguei perto dela e falou, Camila, você beijaria, né, o Jackson? Aí, ela, não sei. Aí, eu falei, aí perguntou pra mim. E aí? Falei, ah, também não sei. Falei, ah, você beija aí. Aí, ele foi ocupido. E aí, nós ficou. Aí, nós ficou de casalzinha, a festa inteira. Aí, eu morrendo de medo. Aí, tipo assim, eu tava andando com o choqueiro, com o Central da Fama. Enfim, que eu amo demais. Eu tô assim, gente, não posta, não posta nada. Eu sou mais assim, sou mais na minha. Sou mais queda. Não gosto de sair, tipo, rápido. Tem como queda mais vezes, né, amiga? Não são muito dias de, tipo, ah, sair, não sabe? Biscoitar, enfim, coisa assim. Aí, quando eu fui ver, já tava em todas as páginas. Eu choquei o Central. Então, amiga, agora pode postar? Eu falei, fazer o quê? Não, tá, 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 tá. Ó, meus fico que tá assistindo nós aí, todo mundo, né? Os agrobóis que tá assistindo. Tá lá em Bela Vista assistindo nós. Minha mãe, trenheira. Ó, Sebastião, tomar café. Tiana, vem também. Joaquim, toma um pouquinho. É meus três vira-lata, né? Que eu tenho três. Adotei isso tudo. E quando você chama eles, eles vêm mesmo? Vem na hora. É? Ó, amiga, vou te mostrar ela. Ela é linda. Ela é linda. Como é que ela chama? Jolie. Jolie, ela é em inglês. Jolie, gente. Os nomes, gente. Jolie, ela é incrível, Jolie. Ela é linda, os olhos do pai. Ah, que você tem tatuagem e é azul. Eu tenho a Jolie primeira. Eu tenho o nome dela escrito aqui atrás. Ah, mentira. Você tatuou? Olha lá. É mistura de jitsu com Lulu da Pomerang. Véi, pega o fioz pra você. Minha mãe nunca deixou o Jolie cruzar. Não, a mãe foi lá. Não, e cachorro não queria comer também, não. Ô, mãe. Tá é doido, meu, Jax. Meu Deus. Você tá é doido, meu, pai. Rapaz, você tá falando em cantar. Eu lembro uma vez que eu tava lá nos Estados Unidos, né? Que eu gosto demais de música sertaneja. Aí eu fui ficar com uma menina americana. Aí, rapaz, não é que não é isso. Ela tinha uma família, ela era mexicana, né? Ela tem muito mexicano na Califórnia. Você sabe falar espanhol? Ah, mais ou menos. Eu até passei vergonha esse dia. Não, o José sabe. Você se embola aí, deixa eu ver. Como é que é? Se tu queira, eu vou falar contigo em espanhol. É, rapaz, eu falo aqui. Joablo, joablo, espanhol. Ah, joablo. O que, rapaz? O que? Eu também sabe o que eu falava. Tênis. Tênis de quem? Tênis. O Felipe meteu tênis pro cara lá. Tênis, eu falei, tênis, tênis. Tá aqui, ó, toma. A primeira vez, né? Fui namorar com a menina. Aí eu falei, ô, minha filha. Vamos lá, né? Não, pera. Você tava nos Estados Unidos ficando com a menina do México. Na época, eu fazia a faculdade lá, né? Aí, nós entramos no quarto e ela falou, põe uma música aí pra nós. Eu falei, hum, o Ifimi, chá comigo. Fui lá e coloquei um tchão carreira e pardinho. Nossa senhora. Aí ela falou, o que que é isso? Eu falei, minha filha. Fazer um amor com emoção aí, rapaz. No repique do sertanejo que eu gosto, rapaz. Aí, rapaz, a menina gostou do trem. É? Qual música que era? Ah, aquele do repique da viola. Pã, 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 pã. Pã, pã. Aí ela falou, oh, my God. O que que é isso? Sex selvagem? Eu falei, não, minha filha, catira. Catira? O que que é catira? Você não sabe o que é catira? Não, eu também não. Sabe dessa catira? É um negócio que bate com o pé no chão. E bate o pé no chão. É um treinado de Goiás. Catira. Vocês não sabem, minha filha. Eu não sabia. Folia também, eles não sabem. Não sabe folia de reis? Lembrei por que que eu entrei na sua live e dancei. Por quê? E dancei pra você, eu e a Glenda. Porque eu e a Glenda, na nossa igreja, a gente fazia parte do grupo Cowboys de Cristo. E a gente dançava o passinho do Cowboys. Aí eu entrei na live pra poder... Você lembra, PH? Eu fui expulsa porque eu não ia nos ensaios, que era domingo, porque domingo eu tava na roça. Todo sábado domingo eu ia pra roça. O Cowboys de Cristo é maluco. Eu tinha ouvido falar dele. Cowboys de Cristo. A gente apresentava. O véio teve a apresentação no Barretos. Eu não fui porque eu não ensaiei. Eu fiquei chateadíssima. Mas enfim, era isso. Eu entrei na sua live pra poder mostrar o nosso passinho. Vocês usavam chapéu e tudo? O que ela foi mostrando? Aham. Calçadinhos com fivela. O que foi mostrando? O que foi mostrando? Porque ele era caldo, ele era agroboy. Ele tava na live, eu entrei na live com ele e falei, eu tenho que te mostrar. Então você sabe fazer os passinhos em caldo? Seus? Alguns. Seus alguns. Eu tenho que te mostrar meu grupo Cowboys de Cristo. Camila, véio. Me deu o passo. Ah, véio, que isso. Era mó legal. A gente, ó... Aí fazia assim, passava a perna. Eu vou fazer pra você. Não tem como a câmera filmar. Depois eu faço. Mas ó, amiga, era assim ó... Ué, apareceu na apresentação quando eu tinha quatro séries? Meu Deus do céu. Vai, galera, coração. Quem nunca apresentou essa música na escola, né? Quem nunca? Aí, rapaz, eu lembro que aí... A menina gostou do negócio, Caldo. Gostou, né? Gostou? Aí o trem começou a ficar bom. Aí, rapaz, ela virou pra mim e falou assim... Me xinga. Eu falei, ó, minha filha, eu não sei xingar inglês. Ela falou, me xinga, me xinga. Ela falou, então tá bom. Rapariga. Aí eu comecei a xingar ela de rapariga. Rapariga. Aí o trem começou a ficar bom e ela falou assim... Gol, yes. Eu falei, uai, Goiás? Eu sou de lá. Você nunca foi na feira em Goiás? Em Goiânia. Caldas Novas você foi, né, amiga? Nunca. Você nunca foi Caldas Novas? Ah, não, aí é loucura. Porque eu já fui, nisso, eu já fui. Vocês estão esquecendo que eu fui morar em Goiânia? Pandemia. Ah, é verdade. É, não tem como em Caldas Novas, não. Lá não tem praia. Lá não tem praia, né? Não, e agora não tem praia, né? Os nossos filhos são Felipe e Zé. Meu irmão e Zé. Ele gosta, velho. Já lá e na Europa, eles ficavam pra todo mundo assim. Foi tudo. O bom do interior é por causa disso, né? Porque lá no interior, uma vez roubaram minha bicicleta. Achou. Aí achei, era o meu primo que roubou. E lá em Goiânia tem um robalto também, né? Roubalto. Você pode ir lá comprar o que foi roubado. A Feira da Marreta. Feira da Marreta. Uma vez roubaram minha televisão, fui lá comprar de volta. Comprou a mesma. É a mesma. É, não, lá na Feira da Marreta tem tudo, é bazuca. Uma sim, é de boa. É o trem só de Goiás mesmo. O que eu vi no meu TikTok? Aparece muito dancinha pra mim, né? Então, eu fico... Mais dancinha, né? Todo dia tem uma música diferente, né? Agora é a tal da moda do Cê, na sua música, né? Você dançou já, não? Eu aprendi a música. Você aprendeu. Eu queria gravar com você depois. Vamos lá. Então vai, Jax. Vai, não, levanta aí. Vai, levanta aí. Brota na minha casa. Vai, os três e... Espera aí que eu tô bebendo água aqui. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado. E toma, toma, vá, pu, vá. Prendeu. Ficou bom. Ficou bom, é isso aí. Eu achei ela mais fácil de dançar do que a revoada no colchão. É verdade. Eu fiz a revoada lá na Paulista uma vez. É? E deu certo, deu bom lá no TikTok. Deu quantas vezes? É porque eu vesti de mãe. Aí ficou bom demais. Vou comer um queijo aqui. Aí ficou bom demais. E ela falou, Jacó, você já teve algum momento da sua vida? Jacó, você já teve algum momento da sua vida? Você já pensou em desistir? Manda beijos e dá um selinho aí na camis pra aumentar a FIC. Ó. Mandar um beijo? Dá um selinho na camis. Vai dar um selinho? No final, no final, então? Claro. Então, galera. E aí? E aí? Se já teve um momento que eu pensei em desistir? Ah, assim, já teve algumas vezes, né? Assim, a galera começa a dar palpite na vida da gente. Às vezes aparece alguma crítica e tal que dá vontade de desistir. A gente fala, realmente... Acho que todo mundo já passou por isso. Todo mundo tá ligado. Fala, ah, você não é engraçado, você é forçado, você não é humilde. Aí, às vezes, você acaba alimentando daquelas críticas e pensando que é verdade, né? Aí você quer desistir. Fala, ah, realmente... E aí a galera... Faz sentido. Mas é muito pouca mensagem, né? Realmente faz sentido. Mas você pensa, né? Você fala assim... Mas aí você fala assim... Realmente tá ruim demais. Realmente tá ruim demais. Realmente tá ruim mesmo. Realmente tá feio. Mas aí você para pra pensar e fala, não... Foi o que uma vez o Lucas... O Lucas Guimarães falou pra mim. Ele falou assim, ó... As críticas é como se fosse um veneno, né? Pra você. Então, não liga pra isso. Não lê. Não dá moral. Eu recebo poucas, né? Assim, comparado com muita gente que recebe muitas críticas. Eu recebo poucas. Eu mesmo. Mas mesmo assim, às vezes você recebe dez mensagens legais e vê uma ruim e você acaba levando aquilo pro coração. Aquilo pro coração. É porque você tá tão acostumado a receber mensagens... Não, mesmo. Não. Foi muito ruim. Então, às vezes dá vontade de desistir por causa disso. Você fala assim... Você leva em consideração a opinião dos outros. Mas aí você tem que entender que... Conhecer você mesmo, falar assim, ah, isso nem eu não. Entendeu? Realmente não faz sentido. Não faz sentido. Gente, muito obrigada, Jacques. Muita luz pra você. Obrigado, minhas filhas. O que que é? Olha, Manu. Olha, Manu. Eu acho. Levanta aí. Come um pãozinho de alho aí primeiro. Vai, Jacques. Você não era assim, não. Viu? Não, não, olha aí. Vai, minha amiga. Pelo pod, pelo Jacques. A gente sabe que tem um amor aí. Bom. Ah! Bom. Para. Para. Tu pica no fio de novo, Jacques. Você desculpa o que aconteceu. Ela derrubou o cenário. O Jacques. Não, mas é assim, eu não gosto da Celine, não. Eu gosto de dar beijo. Língua. Mete a língua na beija dela. Mete aquele beijo sertanejo. Vai, garoto. Vai, amiga. Sertanejo. Ó. Não é isso, gente. Mentira. Até. Até. Semana também. Amanhã não tem.